Isso é Toque 10, na máxima, sucesso Malu, batidão, Simone Mendes Todo mundo falou que o nosso amor era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crie nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é Toque 10, pra tocar no seu coração Que é o Mix Estúdio É a fábrica Todo mundo falou que o nosso amor era pra esbeu demais E não era capaz mais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crie nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga O outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga Se um briga O outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Se aonde você for eu vou Meu bem Meu bem quando chegar Desenvolvendo A gente tá conversando E toda amargada E toda amargada Para achar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Isso Isso É toque 10 Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida A nave diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor passe a passe Que nós não tem fim Às vezes esconde estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça De calça jeans ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala massa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu só quero uma transa que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu quero amar Mas sem limites Eu sei Que o amor existe Eu sei Eu sei Que o amor existe Eu sei Abraço Sou passado noturno, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não durmo e nem sei voar O sonho é viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Eu amo Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou passado noturno, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não durmo e nem sei voar Sonho é viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Viver meu roteiro, oh Só você Isso é toque de Deus É no seu coração Isso é toque de Deus Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Eu vejo desventa os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo, é linda a pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Eita amorzinho, covarde Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Eu vejo desventa os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Pele na pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Diretamos de covarde Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Essa é a melhor hora de parar Maturidade Até de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando Do sol eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu tô tentando Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou Que foda Ser único a continuar amando Ser único a continuar se importando Eu tô tentando Se não sou tão importante Se não sou tão importante É foda Ser última a continuar Continuar amando Ser última a continuar Se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Me diz com a dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando Só que eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me der conta Que o seu amor esfriou É foda Ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se portando Se não sou tão importante assim É foda Ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se portando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda É foda, hein? É foda, vizinho Você se portar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí Cara, que situação desse rapaz E então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado É verdade É foda É foda continuar amando sozinho Sucesso Pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebê Abri um sorriso Abri um sorriso e disse É hoje Chega um sorriso Chega um sorriso Chega um garçom com os balões De corações Escrevo amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Então me tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não é só a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Alô, musica Você é missão, toca e desce Pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções E a fábrica Produções Se bora aí, ó Chega um garçom Com os balões De corações Escrevo amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente 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 Me ajudando a superar Já não achava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palma Maior Sucesso Felipe Amorim Conjunto Irmão Pra cima Os meninos Nossa Se bora Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa Não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Eu sim Nasce confundindo minha cabeça Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha boca presa Meu sina Se é confundindo minha cabeça Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Isso é toque e dance A que toca no seu coração No seu paredão Na sua mala de som A que toca no posto No seu reggae Naquele ato É a forma brincando Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se vira cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa Não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Deus se nasce Está confundindo minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Deus se nasce Está confundindo minha cabeça Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Para de mim Para de mim na fábrica Isso é toque 10 Na máxima Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu clico ouvindo seus áudios antigos Que uma hora traz O coca que me traz falta Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonsada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Me Seu batonsada Eu era o mala Ali Me Eu era o mala Eu era o mala Ao Eu era o mala Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo you Amigo ou Amigo Amigo A CIDADE NO BRASIL